E aí pessoal, beleza? Mestre Internacional Roberto Molina aqui na área Fazer um resuminho aqui do final do Campeonato Brasileiro Que aconteceu dos dias 28 de outubro até dia 4 de novembro Acabou ontem, no caso, hoje eu cheguei em casa aqui e tal Vou comentar aqui rapidinho sobre os resultados Eu não vou analisar nesse vídeo agora nenhuma partida Mas nos próximos dias eu vou, pretendo analisar bastante Muitos jogos interessantes que aconteceram nesse torneio Tanto no feminino, no absoluto e claro as minhas partidas Pretendo analisar todas elas nos próximos dias Mas aqui eu vou só comentar rapidinho os resultados Vamos começar pelo feminino O feminino teve 47 participantes O top 3 ali, as favoritas, elas acabaram se confirmando A Teral, a Júlia, a Catia só mudou a ordem Então vou clicar aqui para a gente dar uma olhada no resultado Terminou empatada em primeiro lugar a Júlia Alvoredo e a Júlia Anteral Mas teve a vitória da Alvoredo no segundo critério desempate Que é o milésimo mediano Que é basicamente a soma dos pontos adversários Portando o pior e o melhor resultado Então elas empataram, não usou o primeiro desempate Enfim, aí ficou o título com a Júlia Parabéns Júlia Alvoredo O terceiro lugar ali Ficou com a Catia, que era a pré-3 do campeonato E a Ellen, que era a pré-13 do campeonato Ficou em quarto e conseguiu uma das vagas da Olimpíada No caso eram 3 vagas aí para a Olimpíada Só que a Teral, como era a atual campeã brasileira Então ficou com a Júlia, a Catia e a Ellen Se eu não estiver enganado Aí depois vai ter vaga por hate E uma vaga por hate Do feminino, que eu acho que é em FVD Então isso aí Bem, destaque aqui para a galera que ganhou bastante hate Por exemplo, além das top players ali A Ellen ganhou 31 pontos de hate A Fratini ganhou praticamente 70 pontos de hate A Conte, a Mineira, ganhou 30,8 e por aí vai É, teve a Gabriela Góes, ganhou 119 pontos de hate ali Caramba Então é isso aí E aí depois eu pretendo analisar algumas partidas aqui do Feminino Teve partidas interessantes aí Principalmente da Júlia e também partidas da Teral Agora vamos para o absoluto, que foi o que eu joguei Só lembrando, para quem não sabe a diferença do absoluto e feminino É que o feminino só pode disputar quem é do sexo feminino E o absoluto não, pode disputar qualquer pessoa Aqui não tem a divisão de masculino e feminino Sim, absoluto, que é aberto, total e o feminino Tá, no absoluto é o seguinte Primeiro, os pré-ranqueados aí Eles mais ou menos confirmaram ali os favoritismos Com o outro ali que meio que desandou e tal Mas o Sup, que foi o campeão, todo mundo já está sabendo Ele confirmou o pré-ranqueamento número 1 O FIA foi o segundo e tal O Darcy, por exemplo, que era o número 5 Ficou em terceiro Então ele também, o resultado assim Não é de outro planeta, né O Crico era o 3, ficou em quarto Por aí vai Eu era o número 10 do campeonato Acabei terminando em 15º Mas também não é uma coisa assim Tão absurda, né Isso até tinha feito Um outro vídeo que eu comentei também As minhas expectativas do campeonato, né Vamos aqui à classificação aqui Final, só pra gente comentar Então, igual aconteceu no feminino O primeiro lugar empatou Só que dessa vez foram 3 jogadores, né O Sup, o FIA e o Darcy empataram E como também eles tinham empatado entre si Aliás, empates até que o pessoal ficava ali Questionando na internet Mas não vem ao caso agora Até posso falar isso aí ao longo da semana Mas aí foi pro segundo desempate Né, que é aquele mesmo que eu falei O milésimo, se não me engano, mediano Deixa eu até confirmar aqui se é o milésimo mediano É, aqui não fala, mas acho que é E aí o Sup ganhou por meio pontinho aqui, né Que é basicamente se um adversário do Sup Por exemplo, em vez de empatar, perdesse Talvez um não teria ganho o campeonato E o FIA ficou aí bem próximo O Darcy ficou em terceiro com 74 aí no desempate Né, tô falando Cada um deles aí ganhou uma quantidade boa de hate O Krikor, na quarta colocação, acabou pegando a terceira vaga da Olimpíada, né Lembrando que o FIA, o vice-campeão, ele já tava classificado Porque ele era o atual campeão brasileiro Então as vagas da Olimpíada ficaram com o Sup, Darcy e Krikor, né É, bem, e aí também destacar aqui alguns outros Ah, primeiro eu fiquei em décimo quinto É, o meu torneio perdi praticamente 14, 14 pontos de hate, né 13,7 E, bem, deixa eu só ajustar aqui um pouco aqui Porque tá cortando, só pra Só um minutinho, só ajeitar aqui o layout um pouco Não tá aparecendo toda a variação de hate Eu perdi 13,7 Digamos que eu larguei mal aqui no campeonato, né E depois tive que ir remando ali contra a correnteza Mas acabei terminando com 7,5 Por exemplo, na última rodada eu joguei na mesa 3 contra o FIA Por exemplo, se eu tivesse ganho, né De pretas ali Eu teria ficado ali com a mesma pontuação do Krikor Mas também não pegaria a vaga da Olimpíada Porque o critério de empate do Krikor estaria muito melhor Mas assim, eu teria que ganhar de pretas o FIA Já seria uma tarefa bem complicada É, mas assim, meu torneio Bem, em vista do que começou Eu até diria que eu limpei um pouco ali a barra ali minha Que tava meio complicada ali Em certo momento do torneio Eu achei que não ia dar nem pra ficar entre os 20 Mas aí pelo menos eu consegui fazer umas boas partidas ali, né É, um destaque que acho que, além dos primeiros colocados Destaque principal é pro Gauch O sexto colocado aí Charles Gauch Jogador lendário de Santa Catarina Que todo mundo tem muito carinho por ele, né Mestre Fid Ele chegou na última rodada jogando na mesa Na mesa 2, né Contra o, era isso Contra o Darcy Acabou perdendo Mas assim, ele por exemplo Chegou na última rodada com chance de título, né Se tivesse alguma combinação de resultados, né E ele ganhou 93,8 pontos Fez sua primeira norma de mestre internacional Quase fez a norma de GM Por alguns detalhes Eu acho que ele teria que empatar a última rodada Mas assim, brilhou, brilhou Foi, eu acho, o grande destaque Junto com o campeão, né Sup, logicamente Parabéns, Sup Junto com o campeão aí Acho que o Gauch Talvez um dos que roubaram ele os holofotes, né Outro também que eu acho que fez um super torneio Foi o Lucas Aguiar Aqui, o oitavo colocado Na última rodada Estava jogando de pretas contra o Sup Na mesa 1 Então, também Eu não sei a questão de norma do Lucas Se ele fez ou não fez Porque até a questão dos ajustes Essa informação eu vou ficar devendo Se alguém souber, coloque aí nos comentários Mas ganhou 37,6 Eu não sei se ele fez a norma de MI Isso aí teria que confirmar depois Algum árbitro aí Mas na semana aqui Talvez eu vou averiguar isso aí melhor Também o Labusseri No ano colocado aí também Ganhou uns 40 pontinhos de rating Enfim Teve gente que não fez muito bons torneios Mas, enfim Acontece, né E assim Foi um torneio que teve quantos participantes Total aqui no absoluto Deixa eu ver aqui a classificação completa 205 jogadores, né Teve 205 jogadores E como eu disse Eu era o Pré-10 Terminei em 15º Não é o fim do mundo Mas eu queria ter feito uns pontinhos a mais aí Mas tá bom E é isso Então, ao longo da semana Eu vou fazer uns comentários aí Agora das partidas, né E tal Eu só queria dar uma palhinha final aqui do campeonato O campeonato foi Eu acho que no geral foi bem organizado ali Pela Contaldi O pessoal ali que apoia o xadrez na região ali Eu acho que fizeram um bom trabalho Teve alguns problemas técnicos ali durante o campeonato Por exemplo, teve queda de luz Mas não é culpa da organização A queda de luz ali foi Que caiu um temporal O absurdo ali Caiu a árvore e tal A gente ficou sem luz um dia Até talvez não ia ter rodado Foi no segundo dia Mas isso é coisa que acontece Acho que a crítica principal que fica É só a questão da transmissão Acho que tinha que ter mais DGTs e tal Mas isso fica de aprendizado aí pra galera Pros próximos Mas acho que essa parte da transmissão Acho que deixou um pouquinho a desejar Eles até ajustaram ali no decorrer do campeonato Mas podia ter sido mais profilático, né Diria assim Mas no mais o restante foi bacana Assim, uma competição bem difícil Assim, não tem adversário fácil nesse campeonato O hate da galera Às vezes você pega um jogador lá de 2 mil de hate Achando que vai ser moleza E a pessoa tá jogando pra 200 pontos a mais Assim, por causa da pandemia Acho que muita gente estudou E não teve essa atualização da força, né Mas aí agora o sonês voltando Eu acho que muita gente Ele vai mostrar aí qual que é a força real, né Tanto pra mais quanto pra menos, claro Bem, e a outra coisa também É que o pessoal também tava perguntando Do formato, né Final ser aberta Que no caso do absoluto, por exemplo Se eu preferiria aquela final eliminatória Eu acho que cada uma delas tem seus prós e contras Por exemplo, essa daqui daria chance de norma A única norma que saiu no torneio Pelo menos no absoluto foi o Gauch, né A norma de EMI Acho que não teve outra Talvez aquela do Lucas que eu disse, né E já no mata-mata não tem Então, por outro lado Decidir o campeonato brasileiro Tanto no absoluto quanto no feminino No critério de empate É um pouco complicado Talvez o ideal seria Fazer ali um match, né No caso aqui do absoluto Fazer um torneio entre os três primeiros E um torneio de rápidas Ali rapidinho Acho que o pessoal ia gostar também bastante Mas é claro que isso aí Teria que ser previsto lá No regulamento, né Não adianta Se no regulamento estava o critério de empate Então paciência Todo mundo aceitou, né E no mais é isso Vamos ver aí Agora dos próximos campeonatos meus ali Tipo com valendo hate Com chances de normas Essas coisas Vai ser uma pequena Pequena não, né Uma tornezinha caprichada ali na Europa Que vai ser dezembro e janeiro E eu acho que esse brasileiro aí Serviu de alerta em alguns detalhes pra mim Beleza? Então é isso aí, galera Valeu!